O Papa que fala constantemente sobre a Misericórdia Divina foi sinal dela ao se dirigir ao Parque do Perdão, onde atendeu em confissão alguns jovens. Ao todo, 150 confessionários foram preparados para que a juventude durante a jornada recebesse o Sacramento da Reconciliação. Cerca de 2 mil padres de dezenas nacionalidades atendem em confissão, neste espaço, os peregrinos de diferentes idiomas. Falando em perdão, o governo português aprovou a proposta de lei que concede o perdão de penas e anistia de infrações praticadas por jovens entre 16 e 30 anos de idade. Decisões tomadas no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. A proposta estabelece o perdão de um ano a todas as penas de prisão de até oito anos. Contudo, nem todos os crimes recebem anistia, como homicídio e violência doméstica, entre outros. Dia penitencial e de oração da Via Sacra na JMJ, quando recorda-se, assim como às sextas-feiras, o amor misericordioso de Deus, que enviou seu Filho único para morrer numa cruz e apontar que sempre é possível recomeçar.